Atualmente nós não trabalhamos com investigação clínica. Vamos passar a trabalhar porque isso é uma prioridade do Ministério para poder testar os medicamentos produzidos no Brasil ou trazidos de fora como investigação clínica que isso precisa. A outra que precede a investigação clínica é a chamada pré-clínica, que temos poucos centros, então estamos desenvolvendo também novos centros. O Ministério pode ter uma demanda de um tema de inovação que nós não temos unidade. Vamos chamar unidades, criar novas unidades com aquele perfil. Sempre lembrando que não é pesquisa própria, tem que ser com a empresa, que é o nosso mote. No modelo atual do contrato de gestão, que são os dois ministérios anteriores, o MEC e o MECETIC, nós tínhamos pouca espaço para induzir coisas. Esse contrato com o Ministério da Saúde, ele permite induzir uma opção de... O que eu chamo de induzir? Por exemplo, nós não estávamos em pesquisa clínica. Eles vão querer que falam, muito bem, vamos induzir. Quem é competente no Brasil para fazer pesquisa clínica? Onde é que faz pesquisa clínica? No hospitais. Hospitais, a maioria é universitário, mas também muitos hospitais que não são universitários. Muito bem, tem competência para fazer, vai se candidatar conosco. Entendeu? Isso é uma forma de indução. E vale a mesma coisa para os oncológicos. Quem tem competência de fazer oncológico para a linha de câncer de pele, por exemplo, no Brasil? Fazer uma chamada. Esses são todos induzidos. Agora nós vamos poder induzir. Butantan, nós queremos isso para o Ministério. Com qual empresa você vai fazer isso? Vocês têm a competência técnico-científica, mas nós precisamos da empresa junto. Aí ele já traz a empresa e aí a gente pode induzir alguma coisa no sentido do que é o Ministério. Então podemos criar unidades novas com base nas demandas do Ministério. Podemos ampliar o leque de empresas que ainda não, por exemplo, a área farmacêutica. Então o que a unidade Embrapia é um centro P&D oferecido para a empresa com competência, com acompanhamento. Nós cobramos muito. Nós cobramos mensalmente o que está sendo prometido. E a gente visita, acompanha, ajuda a flexibilizar. Enfim, é um modelo muito ágil e muito... E burocracia perto de zero. Que é esse também que as empresas apreciam muito.